Uma das maiores dúvidas de comprar o GTA é justamente qual versão comprar. Hoje nós vamos falar da Premium Edition e Mega Lodon Shark Card Border Edition. Meu Deus, que nome cumprido. E da edição Premium Edition e pacote Tubarão Branco. Então já deixa o seu like, já se inscreve no canal. Tá esperando o que, cara? Assiste o canal e não é inscrito, mano. Se inscreve aí, velho. Se inscreve. Lembrando também que estamos fazendo lives de segunda a sexta, 6 horas da tarde, na Twitch, beleza? Então vai lá, mano. Eu sei que você não vai se arrepender, beleza? Lembra aí, ó. Segunda a sexta, 6 horas da tarde. O link tá aí na descrição. Primeiramente, galera, se você tá com dúvida sobre a versão Premium Edition ou a versão normal, eu te convido a assistir esse vídeo aqui no card que eu ensino, que eu mostro tudo que vem na Premium Edition. Mas se você tem alguma pergunta pra fazer, eu te recomendo esse outro vídeo aqui, tirando as principais dúvidas da Premium Edition, né? Que eu respondo grande parte das perguntas que o pessoal foi repetindo, repetindo, repetindo. Eu acabei fazendo o vídeo só pra isso, beleza? Mas se mesmo assim você ainda tem dúvida, você pode perguntar aqui embaixo nos comentários desse vídeo, beleza? Tamo junto. O Battleground Ft Auto, edição Online Premium Edition e o pacote de dinheiro Megalodont, mano. É muito difícil esse nome, é muito grande, tá maluco? Inclui o modo história completo do GTA V com tudo que ele tem a oferecer. Você não perde nada, não tem nada mais e nada menos, beleza? É o GTA V normal. Acesso gratuito ao GTA Online, porém, apenas pra quem joga no PC, beleza? PS4, PS5, Xbox One, Series S e X precisam pagar a Gold e a Plus pra jogar online, beleza? Não é os dois, tá? Pelo amor de Deus. Quem joga no PS é a Plus e quem joga no Xbox é a Gold, tá? Mas vocês comprando esse pacote, vem também um pacote de dinheiro no valor de 8 milhões pra gastar no GTA Online, beleza? O que já dá pra começar comprando vários esquemas e várias coisas. Já no pacote do Barão Branco, você ganha tudo isso que eu falei, só que ao invés de 8 milhões, você vai ganhar apenas 1.250.000 pra gastar no Online, beleza? Lembrando aqui, galera, que você só consegue gastar isso no GTA Online, ok? Não serve pro modo história e também não serve para o GTA RP. Mas você pode ficar relaxado que dá pra jogar o modo história de boas e é completo, beleza? Ele é certinho, bonitinho e tem muita coisa pra fazer no modo offline e ainda mais no online, né? Que você consegue jogar com os amigos, consegue fazer as coisas aí. Então pode ficar despreocupado. Porque tem diversas coisas, né, cara? E quem tá começando não manja muito do universo do GTA, a menos que tenha visto vídeos sobre, né? Então não adianta comprar nenhuma versão superior do GTA que você sempre vai precisar pagar pra jogar online, ok? O que acontece é que, às vezes, a Rockstar libera final de semana grátis pra quem tá querendo jogar e não tem a Plus ou não tem a Gold, né? Então fica de graça sim, mas só durante esse final de semana, beleza? Esse foi um vídeo bem curtinho, né, cara? Espero que vocês tenham gostado aí. Foi só pra tirar essa dúvida mesmo, né? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima, galera. Um grande abraço a todos. Valeu, galera. Falou!